O Corinthians aposta na velocidade do Roger Guedes, ele ganhou, na boa, legal, vai pra cima da marcação, tocou pra dentro da área, olha a chance, gol! Mais um de Edson, do Corinthians! Outra vez uma jogadaça do time corintiano e olha o Roger Guedes aprontando pra cima da marcação, passa lotado o Alan Franco, ele encontra o espaço, o Arboleda não fecha, ele acha um passe milimétrico pro Edson! O cara do jogo, o artilheiro do jogo, o menino Edson, extremamente bem posicionado, só teve aquele trabalho de, ó, tocar pro fundo da rede e ampliar para o Corinthians do Morumbi! Zero para o São Paulo, dois para o Corinthians, o time aumenta demais na frente no Morumba, é o Corinthians que faz dois a zero, Rafa! É, o Corinthians ajustou alguns detalhes de posicionamento sem a bola, pra esperar uma escapada, essa escapada veio pelo lado onde tem mais qualidade.